Tá certo, já vou passar a palavra então para o Coronel Granja, foi denúncia anônima que trouxe a polícia aqui para o local, mas no momento que as equipes chegaram aqui já foram recebidos a tiros, né? Boa tarde. Boa tarde, na verdade a Polícia Militar do Estado de Goiás aplica um duro golpe no tráfico, não só em Goiás, mas principalmente em todo o Brasil. Através de denúncia, a equipe do Comando de Operações de Vida deslocou até o local, subcomando do Tente Coronel Edson, que é o comandante do batalhão, e aqui chegando verificou que tinha três indivíduos, não sabendo se eles estavam decolando ou aterrissando. No momento em que foi realizada a abordagem, eles efetuaram disparo contra a equipe, a equipe revidou a justa agressão e os três foram alvejados aqui no local. Vale ressaltar que, como eu disse, é um duro golpe no tráfico e esse, um dos que, conhecido como Felipó, um dos que veio a óbito aqui, como foi bem falado, ele, somente numa delação que ele fez a uma associação criminosa no Brasil, gerou em torno de um bilhão entre bens e contas para essa associação de prejuízos. Então, ele tinha feito essa delação e resultou nessa grande, um bilhão em perda para essa associação criminosa que é o PCC. Agora, eu vou conversar com o Tenente Coronel Edson. No momento que vocês chegaram aqui, vocês já tinham conhecimento de quem eram os criminosos, já tinham a identidade deles e o que foi encontrado nessas aeronaves? A informação que foram espaçadas é que aqui estava sendo utilizado como um centro de distribuição de drogas, onde estava sendo utilizada a aeronaves. E foi uma denúncia que sai um pouco da nossa alçada, porque não é comum esse tipo de denúncia. E viemos checar, no momento que chegamos, já percebemos aí que a aeronave estava sonada. Não sabíamos se realmente havia acabado de decolar, se estavam decolando ou tinham pousado. E eles perceberam a presença da polícia. Foi quando eles cortaram a aeronave e tentaram evadir no veículo. Foi quando eles efetuaram disparar em nossa direção e nós evitamos ali a injusta agressão. Mas cabe ressaltar, assim como o Coronel bem disse aqui, hoje está sendo um duro golpe, está sendo dado um duro golpe no tráfico internacional de drogas. O Filipe Pós já é conhecido a longas datas, não somente no mundo do crime, mas pela polícia. Há mais de 10 anos ele pilotou para o PCC, o principal piloto do PCC. Ele, em uma delação premiada, ele delatou em bens estimados por volta de um bi do PCC. Conhecidamente como o inimigo número um do PCC. Ele tem sua base estabelecida em Goiás, mas assim como bem traz o nosso governador, em suas falas, aqui ladrão não se cria. A polícia sempre se posiciona e mais uma vez o ladrão perdeu. E o duro golpe foi dado aí. O tráfico internacional vai se cria. Lucas! Pois não, Datena? Esse aí não é o comandante responsável pelo cerco do Lázaro? Esse que está falando aí? Do Lázaro que fugiu no meio da mata aí? Não é esse o comandante responsável? Esse que falou aí agora? O senhor participou do cerco do Lázaro? Ele mesmo, Datena. Então pergunta para ele, vamos falar com ele sobre isso também. É porque a polícia não dá moleza para bandido. Pois é. A polícia não dá moleza para bandido. No Goiás não, porque o famoso Lázaro levou 180 tiros porque quis dar tiro na polícia. Esse é o comandante que participou do cerco. Esse é o comandante que participou do cerco. Entendeu? Bandido que matou várias pessoas, que violentou mulheres na frente de maridos e filhos. Esse comandante que encercou o Lázaro, o responsável pelo cerco é o Lázaro.